Eu vou cortar o tampo, aqui vai ser a parte da cuba, já fiz as marcações tudo certinho, onde vai ser a parte da cuba, aqui vai ser a parte do tampo em cima do armário ali, aqui eu vou fazer uma mesinha de fogão, do lado do fogão ali, uma mesinha retrátil, ali vai ser a mesa, a mesa para a gente comer, para a gente trabalhar, já está tudo a marcação feita, agora vamos fazer os cortes. Então vamos lá, vamos fazer o corte, o primeiro corte, essa aqui vai ser a parte da cuba, e vamos lá, torcei para dar tudo certo, a parte mais tensa do trabalho. E que nós vamos ser um corte, assim, vamos lá, vamos lá. E aí Que isso vai ser um corte, Vamos lá. Perfeito, essa foi o mais certinho. Agora o último corte no topo. Vamos lá, último corte. Aqui eu vou ter que trabalhar na lixa. Ainda que lado isso é legal. Esse lado que eu vou usar. Agora a madeira cortada. Aqui onde vai ser o balcão, né? E aqui onde vai se colocar a pia. Só que aqui falta fazer um corte aqui ainda. Tá tomando forma a casinha, hein? A impressão que dá é que aqui ficou tão estreitinho, né? Mas é assim mesmo, né? Não tem jeito, né? É porque a gente não quis fazer a cama muito estreita. A cama vai ficar com quanto mesmo? 1,25. 1,25 até aqui. E daí aqui o espaço que sobrou é o balcão, né? A gente priorizou ter uma cama um pouco mais confortável. Aqui eu vou fazer um armário. Vai ser um balcãozinho mesmo, pequenininho. Só pra colocar alguma coisinha em cima só. Vai fazer a abertura pra baixo ou não? Vai ser embaixo mesmo? Não, vai ser embaixo. Aqui vai ser o balcão só. Portinho embaixo, né? É porque às vezes as pessoas abrem aqui, né? Ah, eu acho que... Não, acho que dá pra fazer a portinha embaixo. É porque aqui você põe as coisas em cima, gente... Fica mais funcional, né? Fica um balcão mais funcional. Aí você perde essa... É. Apesar de que quando o carro estiver em movimento não dá pra deixar nada em cima, né? É, aqui você pode, sei lá. É coisa. É. Tá ficando legal, amor. Muito bom. E como a gente já mostrou, né? A gente comprou uma cuba grande, né? Pra poder... Ah, pra ter mais conforto pra lavar a louça, né? É muito ruim lavar a louça naquela pia pequenininha, né? Molha tudo pra fora. Como a gente já vai estar numa casa pequena, né? Então, pelo menos, a pia estando grandinha, melhor. Já cortou o bico aqui, ficou perfeito, ó. Ficou certinho. Vai ser assim. Ó, top! Aqui tá o tampo cortado. Aqui eu tive que fazer uma emenda nela, né? Eu passei cola. E puse isso aqui pra fixar, pra até secar. Depois eu tiro essa parte aqui. Aí eu tiro essas coisas que secar. Que eu fiz esse emendo ali, porque é o que eu tô planejando fazer os móveis ali. Vai ser o... Aqui vai... A cama vai vir até aqui, né? E daqui pra lá vai ser os armários da cozinha ali. Então, o armário vai ser partido aqui. O tampo tava até aqui. Então, eu tive que fazer uma emenda na madeira do tampo, pra... Pra seguir o planejamento certinho dos armários. Pise a cola pra não colar embaixo. Passei uma fita aqui pra ficar bem grudadinha ali, pra não ficar muito fora. Depois eu dou uma lixada. E eu acho que vai ficar legal. Amanhã é um lixo, né? Esperar secar bem. E... E acho que vai ficar legal. E amanhã eu já vou pôr em posição lá dentro da cozinha. Ontem eu tinha feito a emenda aqui na madeira. Hoje eu acho que vai ficar seco. Vou tirar aqui pra mover as coisas que eu tinha pra segurar na posição. Vou tirar pra ver se ficou bom. Vou dar uma lixadinha e ver como é que ficou. Eu achei que vai ficar legal. Agora o Paulo tá colando aqui na beiradinha da pia. Um acabamento pra água não vir pra cá. E pra ficar mais bonito também. A gente comprou essa madeirinha lá na Leroy também. Ela já vem cortadinha assim na espessura do tampo, né? Da madeira. Bom, então aqui agora o Paulo já colou aqui toda a beirada. Agora tá esperando secar. Pra poder lixar, né? Invernizar. Na verdade passar o stem. A gente vai passar o stem. E cortar aqui pra poder colocar a cuba. Aqui eu tô montando o tampo. Eu já achei essa parte aqui em volta já colei. Pra ficar a cuba um pouco mais funda, né? Pra não escorrer água. E também aqui fica uma aparência do tampo mais grosso. Eu cortei esses pedacinhos aqui pra colar aqui. Porque a madeira é meio fina. E você cola essa parte aqui. Depois vocês vão ver como é que vai ficar. Ela não parece que é mais grossa. Fica a impressão de que a madeira é mais larga, né? Mais grossa. Daí depois que eu colar eu vou ficar secado. Eu vou dar um lixado. Vou dar uma perdãozada nas pontas pra ficar mais bonitinho também. Eu vou pôr a cuba aqui. Vou medir a cuba. E vou fazer o recorte da cuba aqui também. A cuba torneira não definiu ainda, mas acho que... Tá ficando lindo. Tá ficando legal assim. Melhor do que eu pensei que fosse ficar. A gente tava na dúvida se a gente passava o verniz, o stain ou o epóxi. Aí a gente resolveu pelo stain, né? É, a gente repitou pelo stain. O epóxi fica bonito. O acabamento dele é bem legal, mas a aplicação dele é bem trabalhosa. Eu acho que é mais chatinho, apesar de ser mais caro. O verniz fica legal também, mas... Ele, se precisar de uma manutenção, as coisas, eu acho que é mais chato. Porque daí tem que lixar, né? É bem trabalhoso. E pra lixar dentro da cuba, as coisas, é mais complicado. E o stain, que dá uma lixada, faz aplicação. E se precisar da manutenção, não precisa lixar de novo. Você só passa ele na área que tá ruim e beleza. E ele protege a madeira, igual o verniz, né? Ele impermeabiliza, né? Isso. O stain é um impregnante. Ele vai impregnar na madeira. Ele não forma aquela película, igual o verniz. Porque o verniz ele não impregna. Ele forma uma película na superfície da madeira. Então, por isso que com o tempo ele acaba... Começa a descascar, né? Descascar. Pegando o verniz que você usar, é meio chatinho. E eu acho que é isso. Por isso que a gente optou pelo stain. Eu acho que pela facilidade... O verniz, pelo menos o que eu vejo assim, é que o verniz ele fica brilhoso, né? E o stain, ele dá um acabamento mais acetinado. Eu gostei bastante. Olha como a pessoa tá cortando a cuba. Aqui eu já marquei a cuba tudo, né? Aqui é onde vai ser a abertura. Só que pra não precisar fazer o furo com a broca... Com a broca primeiro, pra não ficar aquele furo redondo, esquisito. Buraco, né? Então, eu fiz um... Cortei com um estilete. Essa madeira até que é pinosa, então não é tão duro. Eu fiz o corte com estilete, né? Foi indo, fui gastando um pouco de paciência. Agora, peguei uma serrinha, que é uma serrinha de metal mesmo. E fui indo, pra atravessar. Agora eu vou... Tô abrindo um pouquinho. E aqui já atravessa e vou serrando uns poucos. Depois dá até pra... Se a serra de cutico passar aqui, dá pra terminar, cortar a serra de cutico. Mas se não der, eu vou cortar. Terminou de cortar ali na serra de cutico. Ficou bom, amor? É, ficou. A noite já, né? Agora já começando a montar aqui os móveis do cantinho aqui da pia. Olha, a pia ficou linda. Falta, é claro, lixar, dar acabamento, passar o stem. Que com certeza vai dar uma outra cara, né amor? Com certeza. Porque ainda precisa lixar, que aqui a gente colocou um acabamento, né? Pra ela ficar mais grossinha. E também pra poder ficar esse fundinho aqui na pia, pra não virar água aqui pra fora, né? Ainda vai colocar a cuba. A gente ainda vai comprar a torneira e o dispenser de sabão. Mas tá ficando show, amor. Parabéns. Muito legal. Bom dia. Hoje eu vou fazer o furo da torneira e da dispenser de detergente. Já fiz a marcação aqui. Eu quero fazer o furo pra depois ter que lixar, né? Lixar e pôr na posição. A gente comprou o dispenser e a torneira pela Shopee. Aí chegou e agora o Paulo vai finalizar a pia pra gente poder passar o stem. E aí eu vou fazer o furo dessa madeira? Não, é que tá furando tudo pra debaixo. Ah! É que eu pus pra... Pra ser ele como guia, tá aí. Segura aqui. E também eu não tô com a furadeira, eu tô com a parafusadeira, tá? É mais fraco. Nossa, amor! Por que você não põe a furadeira? É, acho que eu tenho que pôr a furadeira. É, deu certo. Deu certo. Vai estragar a furadeira, mas deu certo. Não, sabe por que eu pus ela? Porque a furadeira é justamente a mais fraca, a outra é muito forte. Ah, entendi. Então acho que tem mais chance de ficar retinho. É. Aqui é o dispenser, de detergente e a torneira. Top! Ficou bem legal. Aqui tá se achando demais esse homem. Tô fazendo a marcação aqui, no tampo da pia, né? Tô marcando a cuba, porque o ponto de você colar, isso aqui é a parte de baixo. Eu tô fazendo a marcação, depois lixar, passar do... o stem, então eu vou colar ela aqui por baixo. Só que eu já tô deixando a marcação magnética, pra não se perder, né? Já fiz os escudos da torneira, do dispenser. Aí aqui vai ficar o dispenser e a torneira. E aqui foi onde a gente colocou uma bordinha pra ela ficar mais grossinha, né? O balcão fica mais bonitinho, aí depois que lixar e passar o stem, aí vai ficar bem legal. Tá vendo a tampa da pia, que vai ficar mais fechada? Quando não tiver usando, né? Já deu, deixou fora, já deu bem penado. Nossa, isso é complicado, né, senhor? Depois eu vou tentar pontes pra gente direitar, vamos ver. Vou tirar um furinho aqui. Tá vendo? Bem legal. Top! Eu tô passando uma lixa mais grossa, numeração 80, mas eu tô passando nas laterais, pra tirar as rebarbas, né? Porque às vezes o desencontro aqui fica um acabamento mais certinho. Depois eu vou passar uma lixa mais fina, talvez terminar com uma 200, pra ficar mais lisinho. Eu só tô passando essa mais grossa nas laterais. Lixando bastante, depois a gente vai passar o stem. Agora eu vou passar o stem no tampo, né, que vai ser a pia. Na pia, né? A gente tava na dúvida entre o stem, o verniz ou a resina epóxi. A gente escolheu o stem porque a gente viu que ele era mais prático pra aplicar e também depois se precisar fazer alguma manutenção. E esse stem que a gente comprou é dessa marca aqui, ó, Montana Osmocolor, da cor castanho. Inicialmente eu queria o transparente, né, o incolor, pra não mudar a cor da madeira. Mas não tinha lá na loja que a gente comprou. E eu gostei dessa cor castanho aqui. Vamos ver se vai ficar bom aqui no tampo de pinos. Antes eu vou testar ele aqui nesse pedaço e vou ver como que fica. Aqui na orientação do rótulo diz que é pra dar três demãos e em cada demão aguardar 12 horas pra secagem. Então eu vou passar uma demão hoje, depois eu lixo e passo outra demão. Acho que as outras demãos eu vou ter que passar só amanhã. Esse stem já vem pronto, não precisa dissolver ele. E ele é a base dissolvente, não é a base de água. Eu vou passar ele aqui nessa amostra aqui, pra eu ver como é que vai ficar. O ideal é sempre passar assim na mesma direção pra não ficar manchado. Precisa sem excesso também. E procurar não repassar no mesmo lugar que já passou. Pra não manchar. O stem, ele não fica brilhando. Ele não dá brilho na madeira. Ele é meio acetinado. Ele é impregnante, né? Ele impregna na madeira. E é hidrorepelente. Olha a cor que é a madeira de pinos. E essa aqui é a cor dele. Eu gostei da cor. Ficou legal. Então vamos lá, né? Essa aqui é a parte de trás. Não vai ficar aparecendo. Mas é bom passar pra poder proteger, né? Porque como é a pia... Então... Proteger. Então... Proteger. Agora eu vou passar o stem na mesa. Vai ficar igual ao tampo da pia. Só que agora é a mesa. A mesa vai ser mais difícil. Porque ela vai ser usada dos dois lados. Então tem que tomar mais cuidado pra não manchar. Agora que o stem já secou por 12 horas. O Paulo tá dando uma lixada pra poder dar outro ademão. Finalizei aqui a pintura com o stem. Ficou muito bom. A gente adorou o resultado aqui na madeira. Ficou bonita a cor. Gostei. E agora o Paulo vai limpar aqui a cuba. Pra poder colar na pilha. Passar um álcool. Só pra dar um... Tirar os verduras. Tirar o pó. As bordas aqui. Pra melhorar a aderência, né? Da cola de silicone? É. Vou passar cola PU. É cola PU? Uhum. Essa cuba tem 34 por 40. Aqui na parte interna. Uma cuba de inox. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aqui embaixo. Na descrição. E aqui tá a pia, ó. Essa aqui é a parte de baixo. A gente vai testar aqui pra ver se esse parafuso dá. Pra ver se não vai varar. Aqui eu tô posicionando ela. Só pra ver se tá... Tá certinho os espaços que eu deixei. Acho que tem esse aqui dentro. Colar com a cola PEU. Eu vou passar um pouquinho aqui nas bordas. Virar. Passar só um pouquinho pra não transbordar pra dentro. Apesar é que eu deixei um vãozinho ali. Vamos escorrer pra não ficar parecido ali, né? Mas eu vou passar um pouco pra começar a grudar ali. Aí depois eu vou colocar os parafusinhos nos bordas. Os parafusinhos pra prender bem. Compreta com o PEU. Essa é a cola PEU? É. Ele pega o PEU 40. O branco. Passa só na cuba ou na pia também? Na pia também? Na pia também. Só que vou passar depois. Vou encaixar. Depois eu passo na... Com isso que ela estiver na posição eu passo. Tomar cuidado pra não lambecar muito, né? Ficar sobrando cola. É. Tá feio, né? Esse aqui eu pus. Eu coloquei. Porque eu fiz o recorte da... No tampo ali, né? E ficou aquela abertura. Então a abertura da... Essa tábua que cortou. Eu vou fazer a tampa da pia depois. Só que ela tava passando direto. Então eu pus isso aqui pra ela ter um apoio ali embaixo. Antes de pôr o parafuso, eu vou passar um pouco de cola aqui. Tem que ver como ficou do outro lado também, né? Antes de pôr o parafuso. Não, só né? É? Levanta um pouquinho pra ver por baixo. Ficou certo? Parece. E também aquelas coisas servem como travinhas também. Ele deixou marcado aqui onde era para colocar a cuba, está vendo? E aquelas travinhas também já serve para não ficar mais ou menos na posição. Aqui vai ficar por baixo, vai ficar dentro do armário, não vai aparecer, então é bom caprichar na cola para não ter vazamento, né? Olha, passou cola na volta toda, coloca aqui atrás só. Será que não varou mesmo? Ai, que medo. Ai, que medo. Não? Que linda! Essa aqui foi a torneira que a gente comprou e o dispenser de detergente. Aí o Paulo já deixou ali os buracos para colocar. Vai ficar lindo. Põe o dispenser ali. Só o bico, né? Só para ver como vai ficar. Olha lá. Ah, vai ficar muito lindo. Ó, que beleza! Ficou linda! A gente está colocando a pia aqui, que o Paulo vai começar a fazer o armário aqui da parte de baixo. Ele só posicionou a pia ali para poder começar a fazer o armário aqui de baixo. Agora, pensador. Posição de pensador. Essa aqui vai ser uma divisória da casa para a cabine. E também vai servir de base aqui do móvel aqui na parte de baixo. Os parafusos estão fugindo? Tá. Aí. Ó, quase achou. Uhul! Você pode perder um parafuso. Final de contas só. Compramos mil parafusos. Por enquanto é assim que está a casinha. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. No próximo vídeo vamos tirar as janelas da Kombi e descobrir a surpresa que nos aguardava. Um grande abraço. E até mais.